E o caminho ficava cada vez mais estreito. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Então Jesus os animava, levantou seu glorioso braço direito e do seu braço saiu uma luz que incidia sobre todo o povo do advento. E eles clamavam, aleluia! Fui tomada em visão da glória de Deus e parecia-me estar sendo levada acima da terra cada vez mais alto. E foi-me mostrado algo nas jornadas do povo do advento para a cidade santa. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tiago White, ou James White, foi um cofundador da igreja do sétimo dia, juntamente com sua esposa Ellen White e com o pastor José Bates. Ele era o quinto de nove filhos, mas no começo de sua vida, a sua visão era tão ruim que ele nem sequer podia ir à escola. Aos dezenove anos então, ele foi para a escola e estudava dezoito horas por dia. E com consequência disso, em doze semanas, ele conseguiu certificado para já estar lecionando. E mais tarde, ele frequentou a escola por mais dezessete semanas. No total, ele esteve na escola por apenas vinte e oito semanas em sua vida. Após um segundo ano de estudos, Tiago, ele recebeu a mensagem milerita de sua mãe e se comprometeu a pregá-la. No ano de 1843, um ano antes da grande decepção, mil pessoas foram conquistadas para o evangelho por suas pregações. E nesse mesmo ano, ele foi ordenado como ministro da igreja cristã. Tiago se lembrava de ter conhecido Ellen White antes da decepção de 1844, porém, só teve associação com ela no ano de 1845, quando frequentemente eles se encontravam em viagens de missionários e se casou com ela junto com o juiz de paz no ano de 1846. Durante os primeiros seis anos de seu casamento, os White não tinham casa própria. Eles moravam às vezes com amigos ou com os pais. Em novembro de 1848, Ellen White teve uma visão de que Tiago deveria imprimir um pequeno jornal até que sua luz crescesse e assim iluminasse todo o mundo. E começando assim, em 1849, Ellen White publicou o periódico The Present True, que um ano seguinte se tornou a Review and Herald. A publicação desses periódicos foram feitas em impressoras públicas durante três anos, divididas em vários locais. Tiago e Ellen White finalmente tiveram sua casa própria em 1852, com móveis emprestados e baratos, e lá eles dividiam a casa com outras pessoas que ajudavam nas impressões desse periódico. E em 1855, como já vimos no vídeo de Ellen White, você pode até acessar esse vídeo aqui, eles se mudaram para Battle Creek, onde tiveram uma gráfica permanente. Tiago e Ellen White participaram de muitos empreendimentos juntos. Inclusive, em 1848, eles participaram de todas as seis conferências no sábado, no norte dos Estados Unidos, onde uma linha da verdade foi estabelecida através de estudos diligentes da Bíblia em grupos de 15 a 50 pessoas. Nessas conferências, Ellen White teve visões, porém, essas visões jamais substituíram o estudo diligente da palavra de Deus, mas sim confirmavam aquilo que haviam estudado e evitavam que doutrinas fantasiosas e fanáticas fossem espalhadas mundo afora. Entre 1849 e 1850, várias outras conferências foram realizadas e a maioria delas, os Whites, estavam presentes. As visões da senhora White geralmente exigiam que Tiago White realizasse ou fizesse alguma coisa. Tiago White foi convidado a ser o primeiro presidente da Associação Geral quando essa se tornou organizada, em 1863, mas ele recusou em favor de John Binton, sendo assim, ele foi o segundo presidente, né, ou o vice-presidente da Associação Geral. Ele foi, assim, o segundo presidente por vários outros mandatos também. Em 1874, as visões de Ellen White também levaram Tiago White a fundar a escola de Battle Creek. E, novamente, Tiago White foi o promotor desse colégio. Depois de sofrer um grave derrame, em 1865, Tiago White foi levado por sua esposa para uma instituição em Nova York que tratava os pacientes com terapias, água, né, ou hidroterapia. E, embora ele tivesse recebido alguma ajuda e, realmente, alguma melhora, muitas práticas daquele lugar não coadunavam com aquilo que Ellen White havia recebido em visão do Nosso Senhor. Depois de três meses desse acontecimento, eles foram para Rochester, em Nova York, em um dia de Natal. Ellen White teve uma visão que levaria o seu marido a estabelecer o sanatório de Battle Creek, intitulado de Western Health Reform Institute em Battle Creek no ano seguinte. E isso foi o início daquilo que hoje é conhecido como o sanatório de Battle Creek. Assim, uma faculdade, uma instituição de saúde, as publicadoras e a organização adventista, todas essas foram estabelecidas por Tiago White através de seus esforços e sacrifícios. E todos eles em resposta às visões de sua esposa. Tiago e Ellen White foram uma forte liderança juntos durante 35 anos para a igreja. Porém, ele veio a descansar no Senhor com 60 anos de idade, deixando sua esposa trabalhar por mais 35 anos sozinha nesse ministério. Tiago White está hoje descansando e naquela ressurreição especial, quando o Senhor levantar dos mortos aqueles que morreram na fé do terceiro anjo depois de 1844, ele vai poder ver que tudo aquilo que ele disse, que tudo que ele pregou, tudo aquilo porque ele se sacrificou, foi real. E sim, o nosso Senhor está voltando. Muito em breve, Tiago, Ellen White e muitos outros levantaram do pó e proclamaram para o mundo inteiro de que o nosso Senhor é justo e verdadeiro e que ele veio. Tiago White foi um grande pioneiro adventista e você pode ler mais sobre a história dele no livro Minha História, uma biografia dele, publicado pela Editora dos Pioneiros. E também pode saber mais sobre a vida de Ellen White no livro Vida e Ensinos, publicado pela Casa Publicadora Brasileiro. Não deixe de buscar mais conhecimento sobre esses grandes homens e mulheres, porque eles fizeram parte desse movimento, do nosso grande movimento adventista. E aí Legenda por Sônia Ruberti